Eu amo Orgulho e Preconceito. Se você gosta de filmes com... Filme de época, você vai gostar bastante. No futuro, sim. Eu sou bem noveleira. Eu parei um pouco agora porque eu comecei a trabalhar, mas... Conheço muita novela. Hambúrguer. Na verdade, eu não gosto tanto de pizza. Eu acho legal, mas não é muito bom. Eu vou fazer o que for. Nem um pouco. Amo. Eu gosto muito desse lado, criança, das coisas. Gosto de ver o mundo por esse lado. E amo ter esse contato com as crianças. É muito gostoso. Lembra desse episódio? Me dói até hoje. Decepção. Mas eu espero que a próxima temporada seja melhor. Tenho certeza que vai ser e eu não desisti da minha série. Tchau. 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 Tchau.